Inimigos mortais, o mundo inteiro contra você, recursos e suprimentos extremamente escassos, a sua força, a sua agilidade e toda a sua experiência não tem o mesmo impacto que costumavam ter, e as suas armas que são as suas ferramentas para o caos, são apenas uma sombra do que um dia já foram, este é o modo Nightmare, ou para nós aqui no Brasil, o modo pesadelo, muito mais do que apenas um novo tipo de dificuldade, era realmente uma nova experiência que elevava o nível e mostrava para o jogador, por mais veterano que ele fosse, que as coisas estavam prestes a mudar drasticamente, e é claro, este modo extremamente difícil caiu no gosto dos jogadores veteranos e se tornou um verdadeiro pesadelo para os novatos que se arriscavam em busca de altas recompensas, e naturalmente um dos modos de jogo mais bem sucedidos de toda a franquia Dying Light, e é natural que toda a sua fanbase queira ver este conteúdo sendo trazido de volta em um próximo update, e para nossa felicidade, as chances desse conteúdo ser trazido em um próximo update futuro acaba de aumentar, em uma interação recente, a própria Techland deixou toda a sua comunidade alvoroçada, e até mesmo animada com uma possibilidade real de o nosso querido modo Nightmare, o modo pesadelo, ser introduzido em Dying Light 2. Eu sei que você está ansioso para saber mais detalhes dessa história, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você verificar se já está inscrito no canal e ativar as notificações, pois o canal recebe vídeos diariamente, e é claro, alguns desses vídeos são gameplays e outros são conteúdos informativos, então é extremamente benéfico para você estar inscrito e verificar se as notificações estão ativadas. E é claro, se você curte esses conteúdos e gosta dos vídeos aqui do canal, considere deixar o seu like para aumentar ainda mais a nossa relevância, e também para ajudar esse canal a continuar ativo e se destacar na imensidão do YouTube. É apenas um clique, mas pode mudar o destino deste canal. E como a própria introdução sugere, esse conteúdo, nosso querido modo pesadelo, é um dos conteúdos que a comunidade vem mais pedindo para Dying Light 2, especialmente após esses updates recentes que deixaram um game muito, muito fácil se você for um jogador veterano. E com essa visível facilidade, os jogadores estão extremamente desmotivados e extremamente decepcionados com a atual situação de Dying Light 2. E não vamos nem falar sobre nosso querido volátil, mas felizmente as coisas podem começar a mudar, já que a Techland vem entrando em uma onda de recentes interações com sua comunidade, com um foco muito específico, saber o que a sua comunidade pensa sobre determinados conteúdos. E é extremamente impressionante ver que a Techland está mobilizando não só o próprio diretor da franquia, mas também alguns gerentes de comunidade para fazer esse trabalho de forma extremamente sutil. Mas é importante deixar claro que é apenas um gerente de comunidade, não é nem o diretor, não é o Taimon, não é ninguém importante que está fazendo essa interação. Então, vamos simplesmente pisar no freio do hype aqui, e é claro, vamos manter um pouco as expectativas baixas, pois como eu disse, não é ninguém relevante, não é ninguém importante que determina os conteúdos de Dying Light 2, é apenas um gerente de comunidade que trabalha diretamente para a Techland. Então, existe uma possibilidade, mas ela é uma possibilidade bem baixa, mas como eu disse, ainda existe uma possibilidade de vermos este conteúdo. Então, vamos diretamente para a interação, e eu não preciso nem falar que muitas das pessoas que viram essa interação da Techland, já estão dropando as suas ideias e explicando, já que a própria interação é uma pergunta bem direta, que faz com que as pessoas se manifestem e expliquem o que elas pensam e o que elas gostariam de ver com relação a este conteúdo. Mas, o que a Techland realmente disse foi isso, abre aspas, todo mundo está perguntando quando teremos a dificuldade, o modo pesadelo, mas ninguém pergunta como é a dificuldade do modo pesadelo. Caso você não tenha entendido a pergunta, basicamente, a Techland pediu para as pessoas descreverem como é esse suposto modo pesadelo, como eles se lembram. E é óbvio que a Techland quer esse feedback e quer uma versão detalhada desse conteúdo, ou pelo menos com um número de informações maior possível. E vocês devem estar estranhando o fato da Techland, a dona do próprio jogo, perguntar o que a sua comunidade quer. Sim, existem duas explicações e uma delas é estritamente importante. A segunda explicação, que é a menos importante, é o fato de que a Techland quer agradar a sua comunidade, ou pelo menos é isso que todo mundo pensa. Mas a informação concreta e verdadeira é que a equipe atual de Dying Light 2 não é a mesma equipe que trabalhou em Dying Light 1. Então, por mais que eles tenham informações e até mesmo diversos arquivos que expliquem os conteúdos que nós tanto amamos em Dying Light 1, eles não são as mesmas pessoas que trabalharam em Dying Light 1. Então, são outros desenvolvedores. Então, essa confusão e essa necessidade excessiva de informação é para auxiliar a equipe atual a desenvolver um projeto que seja muito mais parecido com o que nós queremos e até mesmo extremamente parecido com o que nós desejamos. E sim, é uma equipe totalmente nova, então eles realmente não têm experiência com esses conteúdos que nós tanto amamos. A Techland fez uma limpa, trocou basicamente todo mundo que era importante e botou uma galera totalmente nova. Então, é por isso que os games são tão diferentes assim. Mas e aí, você está um pouco animado com essa possibilidade real da gente ver o modo Nightmare entrando em ação? Para qual dos dois conteúdos você está mais animado? O novo Parkour, as novas animações da E3 ou um modo Pesadelo? Qual dos dois você acha que é mais importante e qual desses dois você acha que a Techland deve dar prioridade e trazer primeiro? É claro que, como eu disse, é uma possibilidade baixa, mas ainda assim é real, pois é algo vindo da própria Techland. Então, eu resolvi trazer para vocês essa informação e é claro, quando tiver qualquer outra novidade, qualquer outra mudança sobre esse assunto ou qualquer outro envolvendo Dying Light 2, eu trago para vocês. Mas por ora é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, agradeço demais a companhia de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí